Fala rapaziada, como vocês estão? Começando mais um vídeo aí pra TV Alve Verde. Hoje, dia de jogo, Bragantino e Palmeiras melhor, né? Uma escalação aí totalmente alternativa, né? Antes da gente falar aqui da escalação alternativa, já deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal pra ajudar. Bom, vamos também falar de onde que vai passar o jogo aí, tá bom? Vamos falar onde vai passar o jogo pra você já se ligar, né? Porque agora cada jogo passa em um lugar diferente, então a gente vai soltar aqui algumas dicas pra vocês de onde assistiu o jogo. Bom, vamos lá. Pensando no jogo contra o São Paulo, o Abel aí prevê um time bem reserva, né? Eu vou colocar na tela e vou falando com vocês aqui, né? Olha só a provável escalação do Palmeiras pra hoje. Marcelo Lomba no gol, o Everton aí reserva hoje. Ou talvez nem viaje também, né? Marcelo Lomba, pela direita a gente tem Marcos Rocha, na zaga Luan e Naves. Pela lateral esquerda a gente tem o Vanderlan. No meio, Gabriel Menino, voltou a semana passada aí no jogo... Semana passada não, né? Voltou aí no domingo contra o Santos, ainda recuperando da lesão. Aníbal Moreno, que todo mundo gostou muito do futebol dele. John John, Breno Lopes pela direita, Flaco Lopes no meio e o Caio Paulista ali atuando pela esquerda. O que vocês acham desse time, hein, rapaziada? Vocês acham que é um time bom aí? Eu esperava até um time mais reserva do que esse, né? Pelo que estavam falando aí, eu esperava um time bem mais reserva do que esse. Esse aí, né, se for esse time que tá na tela aí, que eu tô mostrando pra vocês, é um time que não é ruim, né? Não é ruim. É um time com umas peças aí de reserva, mas não é um time ruim. Eu esperava um time muito mais abaixo disso. Mas quero saber de vocês aí, o que vocês acham desse time? Hoje o jogo vai passar na TNT, né, e HBO. Hoje não vai passar na KZTV. E você que não tem nem a HBO, nem a KZTV, eu vou dar uma dica pra vocês. Que é um site que eu achei aqui vasculhando. Chama tv0800.tv. Eu achei aqui, uso às vezes pra assistir até canal aberto. É tv0800.tv. Não abre aquele monte de aba, de janela. É mais tranquilo pra assistir. E lá dá pra ver o jogo de hoje, rapaziada. Então, pega essa diquinha aí, deixa o like, ajuda aí, se inscreve. E vamos ver, né, como é que o Palmeiras vai se sair com essa escalação de hoje. Comenta aí o que você achou dessa escalação também. Valeu, rapaziada. Grande abraço pra todo mundo. Valeu.